Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Então hoje é dia, não sei, deixa eu dar uma olhada aqui Hoje é dia 25 de Fevereiro e tal Eu tô aqui em Porto Alegre Eu tô, por enquanto, aqui na casa da minha mãe No caso ela tá viajando, então eu tô com um apartamento todo pra mim aqui Muito bacana, muito legal Eu já mostrei um pouco do apartamento É um apartamento muito bacana, muito legal Né, tem essa salinha show E eu tô ficando, no momento, aqui nesse quarto trabalhando e tal Tanto que eu tô com uma Ring Light Na verdade, minha mãe comprou, mas ela não tá usando Então eu tô usando pra fazer algumas lives e tal Pra ter uma qualidade melhor Ali está o meu microfone E aqui tem uma placa de som externa Que eu comprei pra ter uma qualidade melhor E diminuiu bastante o ruído do microfone Porque se eu coloco ele direto no PC Ele costuma ter muito ruído E é isso Quando a minha mãe tava aqui, eu tava dormindo nesse colchão e tal Não é tão confortável Mas é isso Aí eu tô tentando dormir aqui no quarto dela Show Mas agora são tipo 1h87 e tal Eu ainda não almocei Mas eu vou ir no mercado E no caso eu vou levar esse carrinho aqui Que é muito interessante Pra poder trazer as compras Ele tá um pouco meio... Não vou dizer enferrujado Mas faz tempo que não usa Né, mas ele é bem útil Porque daí eu consigo abrir aqui Né E daí colocar as compras ali Porque tem bastante compra pra comprar Isso ficou meio redundante Mas ok Tem bastante coisa pra comprar E... Assim Talvez vale mais a pena voltar com o carrinho Do que pagar um Uber Né Mas é isso Agora eu vou sair Muito bacana, muito legal Só tô pegando as coisas O que falta é a máscara Que eu não lembro onde eu coloquei Acho que deve estar aqui no escritório Mas é isso Bora Lá, né Show Então eu tô aqui com o fone já Com a música Show Botou na máscara E pegar o carrinho E partir lá Pro mercado No caso eu vou ir no mercado Que fica um pouco mais longe Porque Valeu a pena Ele é melhor Tipo ele tem mais paradas E tal Que o que tem que ir perto Ele é Não sei se é ruim Mas ele tem Muita coisa a falta E Eu acho isso meio Mé Tipo Algumas frutas que eu gosto E tal Não tem o tipo que eu gosto Então acho que valeu a pena Andar um pouquinho mais E lá E aí por isso também Mesmo que eu fosse esse aqui perto Eu levaria o carrinho Porque Só que eu vou levar o carrinho Mais longe Porque Eu tenho quase Opa Tenho quase certeza que lá Tem um negocinho pra Prender esse carrinho No carrinho mercado Que no daqui Eu acho improvável que tenha Eu não sei se Tem Mas vamos lá né Porque daí vai ser uma vontade Muito boa Faz tempo que eu não Usa esse carrinho Eu já usei várias vezes Quando eu lembrava aqui E cara É a mesma passagem Que eu lembrava Não sei Interessante Então é isso Bora lá Abre a porta E let's go Brother Então Acabei de sair do mercado aqui Comprei um pouco de compra demais Se bem que precisava né É isso Tanto que umas coisas eu tô levando na mão aqui Porque não cabe no carrinho Nós ganhamos muito útil Daí eu não preciso gastar com Uber E aí não faço exercício Mas é isso Agora eu vou voltar pra casa Porque eu preciso Fazer algumas paradas de trabalho Bora lá Então Depois de um bom tempo Aqui ajeitando as compras Eu quase olhei Guardar tudo e tal Tipo Aqui eu deixei essas paradas De molho Tipo aqui pra lavar salada e tal Comprei rucula e alface Que é bom O uva Que é bom também Repolho ali Aí aqui eu tô deixando As paradas de ser casca E tipo né Eu tô lá lavando a embalagem Porque Sei lá Tipo Por que não lavar E é isso Aí aqui o pãozinho Que eu comprei O cacetinho Pior que eu já escrito cacetinho aqui Muito bom É isso Aí agora eu botei a chaleira ali Fazer café Que eu vou fazer nessa térmica Muito bacana Muito legal E daí eu já tô O meu almoço tá ali Que eu comprei uma massa Tipo Fácil de fazer Que é feita no microondas Só pra Ficar mais de boas Porque eu já vou meio que Puxar o almoço Aqui pro meu Escritóriozinho E daí eu já meio que Claro Eu vou ver alguns vídeos Enquanto almoço Mas daí Depois que eu termino o almoço Eu já parto Pras animações da DASA Que São bastante Tipo São quatro marcas diferentes E essas quatro marcas Tem quatro campanhas diferentes Entre essas quatro campanhas Tem Se não me engano Oito animações Tipo Elas tem É meio que assim Quando eu faço a primeira Meio que ela segue um padrão Pra todas Tipo O padrão de animação Mas o que muda é fonte O que muda é Pra onde que tá O deslocado O texto e tal Tipo Tá É fácil fazer e tal Meio que quando tu faz o primeiro Tu meio que tu já tem um padrão Ali Depois tu Só vai fazendo Tanto que eu criei um preset No próprio FFX Que eu Só jogo Então acaba sendo muito mais fácil E é isso E também depois eu tenho que fazer um negócio Da própria YGO Que é a empresa de trabalho Que no caso É um Meio que um teaser Eu já fiz uma Uma das partes Que é intro Que eu achei que ficou do caralho Eu gostei muito Só que tem muita parada de fazer Sei lá Vai ser um negócio de Um minuto no máximo Imagina Porque é meio que um Meio que um teaser Demo reel e tal Da empresa Pra mostrar as paradas E o almoço tá pronto E eu vou almoçar Valeu Falou Bora lá Opa Bom dia Tudo bom com você Eu tomei acabado Porque eu A minha aquela não dormi quase nada Porque eu tolo com a chaqueca Fudida E daí eu acabei Ali pelas 5 da manhã Pedindo um RAP Chegou agora pouco De remédio Porque na 5 da manhã Nem vi se tinha Já amanhecido e tal Mas eu pedi Porque daí eu ia ficar De boas ali Tentando dormir Aí chegou Eu tomei remédio É isso Será que eu vou almoçar mais um Dia de Deus É isso Tipo assim Eu vou esperar agora fazer efeito Possivelmente talvez eu durmo um pouco mais Porque né Eu vou ficar acordado Para o resto do dia Não sei Vamos ver Tô morrendo Tô morrendo Tipo Tô muito morto Eu vou estar mais morto Depois que eu Que chegue o efeito Do remédio Provavelmente Enquanto isso Enquanto não Passa o efeito Eu vou assistir alguma coisa no youtube na tv Nossa Tô muito morto E hoje tenho bastante coisa a fazer Essa que é a questão Então É isso aí É isso aí Foda que depois deu O efeito pós enxaqueca Eu fico muito morto Então É isso Boa sorte pra mim É só isso que eu digo Bom dia galera Como é que vocês estão Comentem nos comentários Como é que é a vida de vocês Então Agora É tipo Umas nove da manhã Eu assisti O treino dois da fórmula E Agora O próximo treino é só Amanhã Então Tem mais ou menos Umas Umas Vinte e poucas horas Até o próximo treino Que eu queria muito Ver mais um treino Fórmula Fórmula dois Fórmula E E aqui eu estou fazendo Um Chá De camon Camila Né Usa aqui ó Suinho Muito bom Parabéns Parabéns Mas é isso Aqui está o Chá Muito bacana Muito legal Deixa eu ver Acho que Embaçou um pouquinho a lente Mas acho que Talvez nem tanto Não sei É isso Aqui o meu café da manhã Tá pronto Aqui as frutas E o pãozinho com Filé de uva E Ganola No caso Eu não vou tomar café Hoje Porque Quando eu acabo Tendo minha chá queica Muito fodida Como essa Eu Acabo Não tomando café Por questão De tipo Sei lá Às vezes Pode me deixar Com mais dor de cabeça Então Eu acabo não tomando E tal Mesmo que eu esteja Morto Nesses dias Mas se bem que o café Eu não me faz mais tanto Efeito Até fala um pouquinho Mas então Eu não vou tomar E é isso Aí eu acabo tomando Outras paradinhas Tipo Chá Mas se bem que eu poderia Tomar Quer dizer Na verdade Seria pior Porque eu comprei Red Bull Então seria pior ainda Mas é isso Bora começar a Workar Show Então Hoje já é outro dia No caso É um dia depois Do dia que eu Trabalhei pra caralho Que vocês viram E tal Nem mostrei Na verdade Direito E a massa Fica assim Uma massa Com queijor Gonzola E isca Calcata Cara Vale a pena Muito fácil de fazer Muito bom É isso Vou lá Pra vocês A sua vez Bora lá The End Então Esse é o final Dessa temporada 3 Esperem por novidades É Tchau